Ai mulher, só curo em, esse é meu mano de GMT, GMT Silvênio, só curo para grande carinho Vocês estão curtindo o tempo de espírito certo Quando ela vê bandido, ela logo se posiciona Quando ela vê bandido, ela logo se posiciona De quatro ela fica, piroca ela toma Ela vem lá da zona sul, longe pra caralho Pra fumar balão, pra fuder boladão vai Vai no meu pau de quatro, vem, vem no meu pau de quatro Vai, vai no meu pau de quatro, vem, vem no meu pau Depois se explana pras amiga, que o Lani pega bolado Depois se explana pras amiga, que o Lani pega bolado Vem, vai no meu pau de quatro, vem, vem no meu pau de quatro Vai, vai no meu pau de quatro, vem, vem no meu pau Depois se explana pras amiga, que o Lani pega bolado Depois se esbola pras amiga, pulando e peca bolando Quando ela vê bandido, ela logo se posiciona Quando ela vê bandido, ela logo se posiciona De quatro ela fica, piroca ela toma Ela vem lá da zona sul, lanche pra caralho Pra fumar balão, pra fuder bolando Vai no meu pau de quatro, vem, vem no meu pau de quatro Depois se esbola pras amiga, pulando e peca bolando Depois se esbola pras amiga, pulando e peca bolando Vem, vai no meu pau de quatro, vem, vem no meu pau de quatro Vai, vai no meu pau de quatro, vem, vem no meu pau Depois se esbola pras amiga, pulando e peca bolando A CIDADE NO BRASIL